Salvaria, caríssimos irmãos da família Regina Fidei, Brasil e Portugal. Meu nome é o Dair Gutigues e esse é o programa Padre Pio. O nosso vídeo vai contar uma história que nós já falamos. É a história de um empresário que vivia em Bolzano. Bolzano fica bem no alto da Itália, bem no norte. A minha bisavó nasceu lá, por isso que eu sei, porque eu fui averiguar, etc. Fica quase na Suíça. Então, era bem longe de São Giovanni Rotondo, que fica na bota da Itália, no calcanhar da bota. Então, é importante pensar essa distância pelo fato que eu vou contar. E é o caso de um empresário que vivia em Bolzano. Ele chamava, eu não sei agora como é que pronuncia o nome dele, ele era Agide Finardi ou Agide Finardi. Bom, nós já contamos histórias dele nesses vídeos. Vocês vão ver aqui na descrição do canal, dois vídeos. Nós tivemos que partir em duas partes, contando uma história desse Agide ou Agide, que era um homem que ajudava muito o Padre Pio, mas ele também, de vez em quando, dava uns sumiços, assim. E o Padre Pio ia procurá-lo. Aliás, eu peço para o Padre Pio fazer isso com todo mundo que se inscreve no canal e depois não aparece mais para ouvir falar do Padre Pio. O Padre Pio, qualquer hora, vai aparecer e vai falar, como é? Você não quer mais saber de mim? Veja o que ele fez com o Finardi. E é o próprio Finardi que vai contar a história. Eu vou ler aqui o texto do Finardi. Certo dia, estava eu, Finardi, a assistir à missa em Bolzano. Naquela época, os sacerdotes celebravam voltados para o altar. Portanto, foi antes de 1969, quando a missa ainda era de costas para o povo e voltado para Deus Nosso Senhor. Bom, quando o celebrante se virou para dizer Dominus Vobispo, que significa que o Senhor esteja convosco, vi que era o Padre Pio, Padre Pio em Bolzano. Nós já falamos várias vezes do carisma, do dom do Padre Pio, de bilocação, de estar em dois lugares ao mesmo tempo. Eu estou repetindo isso para quem está entrando pela primeira vez, mas tem muita coisa do Padre Pio. Você não vai acreditar quando você começar a ouvir, assistir os vídeos com as histórias dele. Mas aqui não foi um caso de bilocação como nós vamos ver. Foi um caso mais impressionante ainda. Mas estava lá o Finardi, o Padre vira, diz, Dominus Vobispo, o Senhor esteja convosco. E era o Padre Pio. Aproximei-me do altar para ver se eu tinha tido uma alucinação, mas não. Aquele era mesmo o Padre Pio. E eu fiquei agitado. Olha que coisa... Quer dizer, não tinha dúvida, não era, Lúcio. Terminada a missa, corri para a sacristia com a intenção de o saudar e verifiquei que, afinal, não era ele, nem sequer um sacerdote parecido com ele. Era uma pessoa completamente diferente. Porque o Finardi era filho espiritual do Padre Pio. Então, ele foi correndo para cumprimentar o pai dele, o pai espiritual dele. Chega lá, não é o Padre Pio. Mas ele viu o Padre Pio duas vezes durante a missa, no Dominus Vobispo. Depois, ele chegou perto do altar para ver que era o Padre Pio. Era o Padre Pio. Ele não estava tendo uma alucinação. Mas a sacristia era um outro padre. Ele não sabia o que dizer. Estava certo de que não tinha tido uma alucinação. Era uma pessoa sem nenhuma debilidade mental. Uma pessoa sadia. De regresso à casa, em Bolzano, ele morava lá. Contei tudo à minha mulher. E disse para ela, amanhã de manhã eu parto para São Giovanni Rotondo. Quer dizer, ele entendeu que o Padre Pio estava querendo falar com ele. A mulher ficou furiosa. Vai deixar as crianças? Vai deixar a mim? Vai deixar o trabalho? Você está louco? Ele não quis saber. Não lhe dei ouvidos e parti. Foi muito forte esse chamado do Padre Pio, hein? Ah, como eu desejo isso para todos vocês que estão me assistindo. Um chamado desse. Todos nós precisamos de um chamado desse, né? Para mudar de vida, para nos converter, para fazermos apostolados, para falar do Padre Pio, que é tão pouco conhecido. Quanta gente conhecia essa história? Me contem aí nos comentários, né? Ele, então, a mulher reclamou, brigou, gritou e ele falou, vou para São Giovanni Rotondo. Mal cheguei a São Giovanni Rotondo. O Padre Pio dirigiu-se-me com um tom de censura na voz. O Padre Pio foi ao encontro dele e olha o que o Padre Pio disse. Já chegamos ao ponto de eu ter de ir buscar, de eu ter de ir buscar você em casa. Então, ao mesmo tempo, entra o lado duro do Padre Pio, como é? Você some, você não aparece mais aqui, até porque ele tinha compromissos ajudando nas obras da igreja do Padre Pio, né? Ele tinha uma parte organizativa importante. E aí, o Padre Pio falou, quer dizer, eu preciso agora ir até a sua casa para te chamar? E, com isso, ele confirmava que, realmente, o Finardi não tinha tido uma alucinação. Ele tinha visto o Padre Pio que se fez transparecendo. Aquele sacerdote estava celebrando a missa. Bom, não tive dúvida, fora ele que me chamara. É, vamos pedir para o Padre Pio essa história, a pirulazinha. Todo dia tem uma pirulazinha dessa, para quem não conhece, mas maravilhosa do Padre Pio, que sempre mostra um carisma, um dom novo do Padre Pio, que a gente não conhece. E eu espero que muitos aí, olha, o nosso canal está cheio de gente inscrita. Não é todo mundo que assiste tudo, não. Eu sei também que não é todo mundo que tem tempo para isso. Mas eu vou pedir para o Padre Pio começar a puxar a orelha de quem inscreveu-se. Entrou na missa no dia que se inscreve, porque quem se inscreve e aciona o sininho tem o seu nome incluído na missa da próxima quinta-feira. Olha, isso é uma bênção tremenda. E se essa pessoa compartilhar o vídeo, ela vai incluir todo mundo com quem ela compartilhar naquelas intenções daquela missa. Isso não é brincadeira. Agora, a pessoa fazer isso só para ganhar a missa e depois virar as costas ao Padre Pio, é uma pena. Ainda assim, é uma graça fazer isso. É uma graça, mas o Padre Pio vai cobrar. Espero que ele cobre em uma hora favorável. Bom, então, ele diz assim, fora ele que me chamara, queria dar-me ordem sobre certos trabalhos a fazer na sua igreja. E com isso termina essa pílula. E eu repito, nós precisamos... Olha, eu vou contar um fato. Em Portugal, eu fui numa importante livraria católica que eu queria procurar mais livros. Estou procurando coisas continuamente para trazer aqui para vocês. eu encontrei um livro do Padre Pio, aliás, não está aqui, está na outra mesa. Um livro do Padre Pio, que eu até desconfio que já tenho. Mas, na dúvida, eu comprei. Tem mais. Quando eu fui falar com a moça que estava me atendendo, eu falei, olha, sobre o Padre Pio, ela não conhecia. Falei, não, São Pio de Petroutina, não tem nenhum livro aqui com a vida dele. Ah, não sei. Fui falar com uma outra. Aí uma outra falou, ah, eu acho que eu vi qualquer coisa em tal lugar. Olha a que ponto chegamos. Olha a que ponto chegamos. E o que mostra e prova que nada mais importante para nós todos que estamos sendo chamados para essa missão do que divulgar o Padre Pio, de fazer o apostolado do Padre Pio. Por isso que eu convido muito vocês, toda hora, para se inscreverem no grupo Filhos Protegidos do Padre Pio, porque aí vocês estarão fazendo apostolado de verdade, todos os dias, mesmo que você não lembre do Padre Pio, naquele dia, alguma coisinha pelo Padre Pio você está fazendo. Tá bom? Bom, eu encerro por aqui. Não deixe de dar seu like. É importante o Padre Pio ser conhecido. Não deixe de dar o seu like. Não deixe de compartilhar. Não deixe de doar, caso você tenha condições para que nós possamos tocar esse apostolado para frente. Inscrevam-se, acionem o sininho, compartilhem. E agora vamos ficar com a Ave Maria, por todos que assistiram a esse vídeo, e com a bênção do nosso querido São Pio de Pietreotina. Salve Maria, caríssimos irmãos, Brasil e Portugal, da família Regina Fidel. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Lembre-se, o demônio não quer você como filho protegido do Padre Pio. Ele sente que isso enfraquece sua influência nefasta sobre você e sua família. E para te manter longe do Padre Pio, ele age através de muitas estratégias. Vamos revelar as quatro principais que já detectamos. Primeiro, depois de decidir se por ser um filho protegido, ele provoca algum tipo de distração que lhe impede de fazer a inscrição naquele momento. Você fecha aquela janela do computador ou do celular e talvez nunca mais volte. Segundo, você deixa para depois. Quer estudar melhor e com isso vai protelando, protelando. Você perde graças incríveis, como é o caso da missa semanal pelos filhos protegidos do Padre Pio. Cada semana que você protela, é uma missa perdida. Em dois meses, serão dez e assim por diante. Nesse exemplo, Satanás já ganhou dez batalhas pela conquista de sua alma. Ele também procura exagerar o valor de sua contribuição e que isso vai lhe fazer falta no dia de amanhã. E que você deve pensar bem, pensar duas vezes, como se você não pudesse suspendê-la a qualquer momento. Quarta, o demônio lhe engana sugerindo que você já fez muito pelo Padre Pio. Afinal, você já assiste, compartilha vídeos, dá likes, reza para o Padre Pio. Para que fazer um esforço a mais e ajudar a salvar muitas almas? Salve a sua alma e pronto, ele lhe sussurra. Como resistir? Como ter certezas? Como começar logo a receber as graças concedidas aos filhos protegidos do Padre Pio? Peça ao seu anjo da guarda que lhe ajude a enfrentar essas tentações assim que elas aparecerem. Inscreva-se logo no grupo Filhos Protegidos do Padre Pio e testemunhe você mesmo o que acontecerá daí em diante. E surpreenda-se com tudo o que vai acontecer durante essa chamada. O Padre Pio lhe convida e espera a sua chamada. O Padre Pio lhe convida e espera a sua chamada.